O que é mesmo o grupo? O que é de Croácia? Olha lá! Como grava aqui? Mentira não, mentira! Não, mentira não, mentira! Como grava isso aqui? Já tá gravando, já olha isso ali O que é mesmo? Ele dá me vir! Não, mentira não é só para alguém. Como mais é mesmo, é só para alguém. O seu型 é o próximo vídeo, porém quer saber mais então seis anos.. nós estamos começando com meu melhor canal, né? e aí e aí ok e aí aqui é me decide da banheiro asaca desicona a바 jan figure una lágrima e to dial う de pequeno en freno a debita a bill no Deem eu vem do Mendo, eu quem quero eu Convocação Você é bom pra caramba, meu chato Você falou isso, que você é Mendo Eu vou convocar uma pessoa I gotta wait for the sun to do this sun I gotta wait for the sun to do this sun I'm going to get They even make me do this sun They even make me do this sun They even make me do this sun É uma versão com o rock? É Ué dei e 李 eu 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 Meio noo insano Derível, derível Meio noo Derível, derível Meio noo insano Derível, derível Meio noo Kau, insano Olo